Quem não fica olhando para o passado para tomar decisões de investimento, faz o que? Fica lendo, acha que é mais esperto. Poxa, eu sei que eu não posso ficar olhando para o passado. Porque não necessariamente o que aconteceu vai voltar a acontecer. Não necessariamente uma ação que já custou R$200, como alguns casos ali, vai passar de R$2 hoje. E talvez nunca mais volte para lá. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar a me interar das expectativas, das projeções. Eu vou começar a ler relatórios de investimento que me digam, poxa, quais são as projeções? O que deve acontecer? Qual é a tendência daquilo que vai acontecer daqui a algum tempo? Só que esse é um estágio com um agravante ainda maior de investimento da esperança. E vou até provar isso. Tu vai ver isso na prática. Seguinte, olha só. Vou compartilhar a tela do computador contigo aqui. Seguinte, o que eu estou te mostrando aqui nesse gráfico? Esse gráfico aqui é o gráfico do índice Bovespa. O índice Bovespa é o índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras. Então, se esse gráfico aqui tu está vendo que está subindo, significa que na média os preços das ações estão subindo. Esse índice Bovespa, ele funciona como um termômetro quando comparado às ações. Ele mede a temperatura das ações. Imagina o seguinte, quando as ações em média estão tendo valorização, a temperatura está subindo. O índice Bovespa está subindo. Quando a média das ações está tendo uma queda, uma desvalorização, isso aqui, esse é o momento de queda. A temperatura está caindo. Então, o que a gente consegue perceber aqui? Olha só. Onde que eu estou tratando? Estou pegando desde 1994, plano real aqui. O que aconteceu depois do plano real? Poxa, a gente teve um grande movimento de alta nas ações, porque a gente estava virando um país com uma economia mais estável. Recentemente, aqui ainda teve uma estabilidade, mas aqui a gente estava tendo uma economia mais estável. Então, poxa, as ações ficaram subindo por 95, 96, 97, estava tudo certo. Estava tudo certo. Plano real deu certo, funcionou. Depois daquele monte de troca de moeda, lembra? Cruzeiro, cruzado. Aquele monte de troca de moeda, funcionou o real. E aí, quando tudo estava dando certo, o que acontece? Aqui surge a crise russa. E as ações caem. Quanto que as ações caíram? Ó, crise russa, depois teve a crise asiática em 98. Até 99 as ações caíram, olha aqui. Mais de 60%. Se eu for pegar bem a pontinha do gráfico aqui, mais de 60%. Opa, desde o pico deu mais. Ó, 65%, mais ou menos. 65% desde lá do momento de alta. Agora eu te pergunto. Alguém conseguiu prever a crise russa, a crise asiática e como isso ia impactar o Brasil? E como isso ia ferir os investidores? Eles iam ficar com medo de investir em ações? Não. Ninguém conseguiu prever. Aí, teve toda essa queda de 65%. Alguém conseguiu prever que as ações voltariam a subir em 99? É óbvio que não. E logo que elas voltaram, teve um pulo de galinha, digamos assim. De 99 até 2000, já veio o quê? O estouro da bolha das empresas de tecnologia lá nos Estados Unidos. Isso alastra, quando uma economia desenvolvida tem o estouro de uma bolha, tem uma grande queda, isso alastra o medo para as bolsas de valores do mundo todo. Principalmente para países subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil. Além disso, aqui nesse momento, aqui principalmente em 2002, aqui foi por causa desse problema, desse maior medo que os investidores tinham. Aqui em 2002, teve mais essa pernada de queda aqui, por causa do grande medo do ex-presidente Lula. O que ele ia fazer com o Brasil, se o Brasil ia virar comunista, socialista, etc. E aí, teve mais uma queda. Se a gente olhar, lá de 2000 até o meio de 2002, a gente passou por uma queda de mais de 50%. Pode ver bem aqui no cantinho, ó. 53, eu acho que eu estou em cima. Eu estou em cima, gente. Deixa eu me arrastar aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui, uma queda de 53, 54%. Esse foi o tamanho dessa queda. Inclusive, vou colocar aqui em cima, aqui, essa câmera, que vai ficar melhor. Beleza. Depois disso, todo mundo aqui, nesse momento, acreditava que o Brasil ia virar um país comunista, um país socialista, o país ia quebrar, que ia ter reforma agrária, que ia ter um monte de coisa, num nível radical, um monte de coisa, só que esse foi o período de maior valorização para as ações entre 2002 e 2008. Subiu mais ou menos 600%. Se a gente pegar mais de 600%, olha só. Dependendo da referência aqui, você pega bem lá embaixo, mais de 700% dela. O maior período de crescimento da economia. Depois, ninguém conseguiu prever isso aqui, tá? Essa virada. Chegando lá, em 2005, 2006, 2007, 2008, não sei se você lembra dessa época, era um céu de brigadeiro. Todo mundo achava que ia continuar subindo para sempre as ações. Só que chegou um momento aqui, em que as ações despencaram, por causa do estouro da bolha das empresas de tecnologia, perdão, por causa do estouro da bolha imobiliária, lá nos Estados Unidos. E isso, essa grande queda, esse grande problema econômico lá, que quebrou mais de 60 bancos, lá nos Estados Unidos, um dos maiores bancos do mundo, o Lehman Brothers. O que aconteceu? Gerou uma queda para as ações aqui no Brasil, de uma hora para outra, de mais de 50%. Olha lá, 57% aproximadamente. Essa queda foi muito rápida, bem semelhante à de 2020, e logo as ações voltaram para o mesmo patamar, lá em 2010. Depois de 2010, poxa, ninguém esperava que ia cair. Ninguém esperava que ia se valorizar tão rápido. E ninguém esperava que depois dessa alta ia ficar, as ações iam ficar caindo por, de 2010 até 2016. Ninguém esperava que aqui ia acontecer a maior crise da história republicana brasileira. Consegue identificar em todos esses momentos que ninguém conseguiu prever o que ia acontecer nos próximos tempos? Ninguém, absolutamente ninguém, não encontra registros disso. Todas as vezes que a gente tentou prever na história, o que ia acontecer não funcionou. Não funcionou.